Fala camada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou o Pelin Andrade e esse daqui é outro reagindo e é isso camada do céu Codeplay confirmou que vai ser Music of the Spheres, o novo disco nono da discografia deles e pra mim o que? Tá vindo aí, tamo vindo aí com coisa boa pra caramba e coisa diferente, uma faixa de 10 minutos o encerramento do trabalho Não sei se é assim que se fala né, mas coloratura, meu pai do céu, que que é isso, 10 minutos em Codeplay, caraca, isso eu não esperava não Então sem muito mais delongas, vambora aqui comentar porque a faixa é grande, deve ter muita coisa pra comentar dela, então foi Isso aqui parece aquele som do Disney Plus, quando vai começando aí Só que eu acho legal como é que esses sons parece que tão adentrando uma coisa ou outra E aí ó como é que vai ganhando o corpo né, e já tem uma coisa aqui, cósmica, meditativa, transcendental né, meio até relax E atravessando o cosmo, é legal isso ó, parece os barulhos de sonar e tal, fazendo uma comunicação espacial Já vai te dando nesse clima progressivo épico, ó Aí entram os pianinhos, doce, também calmo, sereno, uma coisa bem Coldplay mais caixinha de ninar né, aqui Bem agridocezinho né Ó Bem que é coisa mais arpejante, coisa mais lustroso aqui né, coisa de, ou quase auperístico ou balé clássico né Fantasia 2000, da Disney, ou fantasia ou clássico né, de 40, isso aqui também Isso aqui bem pra levar pro estado progressivo, ó o negócio sendo sugado Coldplay mais centrado né, mais sesudo, introspectivo pra caramba, só que emotivo ainda Aqui a gente tem a voz do Chris Martin, muito mais pra dentro, tanto a voz quanto o jeito que vai sendo tocado o piano Caminhando junto com os sons mais alongados e mais densos que tem ali no fundo Gostei dessa escalada hein, forte mas carinhoso Olha a chicada da voz e o tatatata, começando bem sutil né, a progressão Aqui pra mim, ó os vocais As camadas né, como é que dá preenchimento Aqui pra mim a junção Queen e Pink Floyd pra caramba Ao mesmo tempo ó, esse é o tipo de vocal que ele dá a subida, que parece Coldplay clássico A voz dele é muito pra mim a época ali do A Rush of Blood to the Head, assim A união de dois mundos completamente opostos né Cara, achei muito legal esse Junto com a voz né, o Chris Martin tá cantando muito aqui, ó E junto com essa nota de piano tá um desbonde isso aqui, caraca Ó Como é que a música já dá outra mudadinha Achei legal isso aqui, parece uma coisa meio pós-punk com pitadas de U2 e Radiohead cara Dá um groovezinho, mas a música ainda continua meio chill no jeito de se fazer E vai tipo numa subida e numa descida né, o jeito que vai fazendo Junto com esse... Ó É que cresce de novo, vai Muito Elton Jones aqui também, cara Cara, adorei esse vocal, cara Olha como é que eu estou arrepiado Ficou lindo isso, lindo Caralho E o som No fundo com contraste né Cara, isso aqui é uma epopeia assim De cores, de luzes, de tudo Imagina isso aqui no show, cara Isso daqui vai ser realmente De ficar de cara Eu acho que eles vão fazer umas coisas inacreditáveis aqui Ó, isso aqui veio uma coisa contra de fada Quem fala com esse lado mais pop, acessível né Que eles fizeram nos últimos tempos Mas ao mesmo tempo ainda é legal, cara Não é brega quanto outros pontos Nossa Nossa, isso aqui é muito Pink Floyd Ó O back vocal ali E eles estão tocando pra caralho aqui né E sabendo Sabe Construir uma vibe né Gente Puta que pariu Olha Mano Fala que você esperava alguma hora Isso aqui numa música do Coldplay É esse tipo de coisa Que eu acho que uma banda do que late No tamanho deles tem que fazer, cara Ousar Mas ao mesmo tempo Encantar Isso tá uma sacanagem de bom, cara Ó Muito Chris Martin Ó Que lindo Caraca, meu irmão Pede demais um estádio isso aqui Pede demais Ó a voz dele tipo Se desenhando por cima desses sons mais cósmicos agora Esse momento aqui inclusive É linkando mais com o que a gente viu no início da faixa né Me lembra muito filmes como Árvore da Vida Sabe aqueles momentos mais filosóficos que tem Dá a sensação de algo Meio Galáctico Do que a gente tá ouvindo assim Atravessando O cosmos assim E que como se a gente fosse realmente Uma poeirinha da poeirinha da poeirinha Naquela dimensão infinita Que é o universo né Acho que me dá essa sensação E é o tipo de coisa que Por exemplo na época do Dark Side of the Moon O Pink Floyd também Acho que também procurava dar As suas músicas né Algo maior que a vida Ao fazer um som assim Cara É algo muito cinematográfico assim Essa faixa Em momento nenhum Eu acho que eu sinto O peso dos 10 minutos Aqui nessa faixa E isso é excelente Você fica embarcado Nessa narrativa né Que é muito sensorial Que tá sendo construído ali Tanto de imagens Quanto de sentidos No geral né Você realmente consegue ficar ali Em transe Com o que tá sendo tocado Transcorre assim Do jeito muito natural Não acho que Tropeça e parte Como as vezes Músicas muito grandes Querem construir Coisas demais Botar elementos demais Na música Sabe E acabam As vezes não se conectando As coisas Ou momentos que estavam Muito legais Mudam pra outros Que você fala assim Puta Não eu achei que As subidas e descidas Assim As viagens da música Elas são muito assertivas Elas são muito Tudo dentro Realmente Do mundinho próprio Muito particular Assim Eu me arrisco a dizer Inclusive Que talvez Junto com a Arabesque Da Everyday Life São as duas melhores músicas Que o Coldplay Fez Em muitos anos Assim Porque eu acho Que são duas músicas Que elas Conseguem ousar E ousar De umas formas Que você não esperava muito Mas ao mesmo tempo Elas conseguem se manter Extremamente Fieis A elementos Base Da sonoridade Do Coldplay E eu acho que Isso que é uma coisa boa Quando bandas Conseguem fazer isso Porque é a questão Da evolução É a questão De você conseguir ampliar Seus territórios Seus leques De possibilidade E se manter Naquela coisa Tipo Mano É a banda que eu gosto Que música Que música incrível Acho que é um Grande encerramento Tem cara De encerrar Um ciclo De encerrar Uma história Assim Faz total sentido Ser a última música Duas músicas Já Que a gente Tá vendo o Coldplay Testando sonoridade Que a gente Não tava muito Habituado com eles E que ficou legal Então A minha esperança É Os caras Vão de novo Fazer Como eu disse Lá atrás No programa De expectativa Sobre o álbum Vão fazer um álbum Realmente de estágio Com os elementos Que eles começaram A testar E experimentar Em Everyday Life Então ele vai ser A evolução Do que talvez Eles não tenham Conseguido fazer Ficar completamente Arredondado Aquele disco Por mais que ele seja Um disco bacana Acho que eles vão conseguir Elevar o patamar Nesse próximo disco Eu realmente espero São duas músicas só Não dá pra ter certeza Mas as duas Ótimas músicas Primeiros vislumbres Né Desse próximo disco Do Coldplay Então Cambada Foi isso Aqui Foi meu Reagindo Minhas opiniões De Coloratura Nova música Do Coldplay Se você gostou Não se esquece de inscrever Assinar o canal Dá aquele joinha Aquele comentário Tá Compartilha comigo Falei que todo mundo Você gosta E Nossas redes sociais Aqui embaixo Tá Dá aquela moralzinha Pra gente Esse foi outro programinha Aquele beijo Aquele abraço Aquele tchau Fui Tchau